Mano, vamos parar na pracinha de areia. Ele tá botando uma arma pra gente. Mentira, Felipe. Mentira. Corta. Meu Deus. Salve, família. Gente, eu tô iniciando esse vídeo. Eu não ia gravar esse vídeo. Mas o que aconteceu, Felipe? O Felipe convidou a gente pra fazer um desafio do Rondonáutica. E a gente veio fazer o desafio do Rondonáutica. A gente tá no meio do nada aqui. Do nada. A gente não consegue sair do local. E, gente, eu tô ligando a câmera aqui gravando. Porque tem um carro atrás da gente. A gente já deu umas três voltas aqui. E ele apagou o farol. Será que foi ele que deu tiro? Eu não sei. Deu tiro, gente. Vocês não sabem a situação que a gente passou. Peraí, pra onde é que a gente vai agora? A gente vai tentar sair pra casa. A gente nem sabe onde a gente vai. A gente não consegue sair daqui. Felipe, conta o que aconteceu, Felipe. Conta do aplicativo. Explica pro pessoal. O aplicativo, ele dá tipo lugar sinistro assim. Na nossa região e tal. E a gente seguiu. Só que quando a gente chegou no local. A gente foi descer do carro. Começou a dar tiro, mano. Começou a dar tiro. A gente saiu correndo. Gente, tiro. A gente não sabe agora se a gente entrou em alguma área proibida. Que existe algum tipo de... Entendeu, gente? E os caras se invocaram com a gente. Porque a gente veio gravar. A gente não sabe o que tá acontecendo. Amor, só vai. Só vai. Gente, tem um carro. Todo preto seguindo a gente. E eu disse, eu vou gravar. Qualquer coisa que acontecer, gente. Vocês... Meu Deus do céu. Esse vídeo pode virar. Peraí, aqui já tem casa aqui, Felipe. Aqui já tem casa. Mano, eu não sei. Eu não sei. Mas o carro tá vindo atrás de nós, Felipe. Ele tá seguindo a gente ainda. Ele tá seguindo a gente ainda. É o Uno. Não é o Uno. Gente, ele ainda tá seguindo a gente. Felipe, baixa a cabeça, Felipe. Felipe. Ô, feia. Porque... O que é que tem que... A gente não consegue sair daqui, mano. A gente não consegue sair daqui. Olha isso aqui, ó. A direita aí, ó. Mano. Mas tem saída dessa rua, né? Pra cá, pra cá. Não tem saída, gente. A gente se meteu. Mano. Mano, a gente se meteu. Aqui sai, aqui sai. A gente se meteu. Aqui sai, aqui sai. Cara, essas brincadeiras, cara. Mano, a gente veio fazer um desafio com o Felipe. Aí eu sei o cara depois também do meu vídeo. Tá loucão, né? Mano, vocês não tem noção do que a gente se meteu. Sério, essa vida de youtuber não é fácil. Felipe, vê se o cara tá seguindo ainda, Felipe. Ele ligou o farol e tá atrás. Tá atrás, Felipe. Tá atrás, ali. Mano, não veja se ele vai virar. Ele tá vindo atrás, cara. Ele tá vindo atrás, cara. Mano, ele tá vindo atrás da gente. Sim, tá vindo atrás da gente. Gente, a gente tem certeza que ele tá seguindo a gente. Não tem isso aqui, Vanessa. Porque a gente entrou. Eu não sei que lugar é esse, mano. A gente tá totalmente perdido. A gente não sabe o que tá acontecendo. E... Rua. Gente, é agora, mano. Ele continua. Já é uma hora da manhã. Vou acelerar, cara. Ele continua. Olha a esquina aí, ele entrou. Eu nunca vi fora. Mano, ele continua. Ele continua atrás da gente. A gente não sabe o que tá acontecendo. E nem por que que ele tá vindo atrás da gente. Mano, guardem os celulares. Deixa ele dentro aqui. Escondem os celulares, mano. Mano, olha isso. Vai voltar pra casa. Mano, escondam os celulares de vocês. Que se a gente for... Mano, ele tá vindo atrás. Deixa eu mostrar pra vocês pelo meu negócio aqui. Mano, aqui, ó. Vocês tão vendo? Ele tá praticamente colado no nosso carro. Tá vindo ainda. Ele tá praticamente. O que foi, amor? Ele tá em... Ai, bota do GPS, mano. Não dá tempo. Ele tá na gente, velho. Mano, ele tá colando, mano. Ele tá... Mano, ele tá colando na gente. Mas o Fabinho não consegue sair daqui. Mano, ele tá colando na gente. Lota em uma pracinha. Felipe, desce, desce, desce. Mano, a gente não sabe o que a gente faz. Mano, tem muita gente bebendo, mano. Muita gente na rua. Que lugar é esse? Pelo amor de Deus. Fabinho. Mano, muita gente fazendo festa. Muita gente bebendo. Pô, ficaram tudo encarando a gente agora. Vocês se ligaram. Mano, só tira a gente daqui. Só tira a gente daqui, pelo amor de Deus. Tá vindo atrás. Vira mais algum na esquina e vê se ele continua. Mano. Deixa eu ver, Felipe. Merda. Baixa a cabeça, eu adoro. Eu quero ver se ele tá gravando. Não quero atrapalhar teu pai. Se ele tá gravando, não. Se ele tá seguindo, mano. Ele tá vindo, mano. Ele tá com o farol alto. Eu acho que ele tá com o farol alto, porque ele quer que a gente pare. Fabinho, não para. Aconteça o que acontecer, não para. Mano, ele tá praticamente colando na gente. Deixa eu mostrar pra vocês por aqui. Tá, mano. Eu já sei o que lá, porque ele tá vindo ainda. Mano, eu não sei, Fabinho. Se eu soubesse... Não sei. Porque a gente viu alguma coisa. Que a gente gravou alguma coisa. Mano, a moto tá na contramão. Olha só. Mano, tá cheio de gente. Mano, olha o bairro que a gente tá. Gente, tá tirando as nossas aqui, Fabinho. Só tira nós daqui. Mano, vocês tão vendo, mano. Muita gente bebeu. Eu acho que nós estamos no bairro deles, entendeu, Vanessa? Entrou no bairro e não consegue sair, mano. Nós temos que achar a saída daqui, cara. Só isso. O Felipe consegue colocar o GPS. A tua internet voltou, pelo amor de Deus. A minha internet não tá voltando de jeito nenhum. Vou botar aqui. Baixa a cabeça, Adora. Ele tá vindo atrás da gente. Felipe, Adora. Fica abaixado. Gente, se der barulho de tiro, tenta. Tenta seguir, pelo amor de Deus. Segue. Segue o GPS. Ele tá abaixo da velocidade. Ele tá atrás da gente ainda. Mano, eu não consigo mostrar pra vocês. Ó, cês tão vendo. Cês tão vendo. Adora, abaixa a cabeça. Eu quero tentar pegar a placa dele. Se acontecer alguma coisa, mano. Vai, Felipe. Olha isso. Não sei. Olha ele no GPS. Felipe, vê se ele continua. Vê se ele continua. Ele virou de novo, mano. Ele virou de novo. Mano, a gente não sabe o que a gente faz. Ele tá seguindo a gente, é fato. Ele tá seguindo a gente, é fato, mano. Já virou umas 10 esquinas. Gente, ó. Aqui é o meu retrovisor. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele pra vocês verem. Ele tá vindo toda a vida, Vanessa. Mano, ele tá vindo toda a vida. Ele virou também. Ei, você chico ligado, você é reteidão. Ele virou. Virou? Virou. Ele virou. Virou. Agora, abaixa a cabeça. Tem uma passagem. Mano, ele vai colando a gente. Você não vai parar, cara. Se tiver polícia, é alguma coisa, cara. Se tiver polícia, para. Se tiver polícia, para, mano. Só uma placa. Não, ali é a placa de 190. Mano. Cara, eu tô perdido, perdido, Vanessa. Amor, segue o GPS. O GPS tá travado, mano. Olha só, eu não dou o GPS. Mano, o GPS tá travado. Espera, espera, espera. Eu só vou mostrar pra vocês. O GPS tá travado. Meu coração, gente. Isadora, deita no banco. Vou dar uma segredinha pra ver se ele vê, Vanessa. Não, não acelera. Pode entrar alguém, mano. O que que tá acontecendo? Ele tá dando pisca. Ele tá dando pisca. Ele tá dando sinal pra ele. Meu Deus! Cabinho, não corre, pelo amor de Deus. Ele tá vindo atrás, cara. Cabinho, só não corre. Ele tá dando pisca alerta pra gente. Felipe, abaixem a cabeça. Abaixem a cabeça. Cabinho. Gente. Desligar isso aí e ligar pra polícia. Eu vou cortar. Gente, a gente já achou o nosso bairro. Mas ele continua. Gente, ele continua. Tem luminosidade. Tá, mas aqui tem luminosidade. Mas a gente conhece essa rua aqui, né? Eu não conheço. Eu não conheço, Felipe. Não conheço. Gente. Eu tô passando mal. Eu só quero colocar. Ele continua. Felipe quer vomitar. Eu tô com vontade de vomitar. Gente, eu não vou gravar. Eu não vou editar esse vídeo. Eu quero mostrar pra vocês tudo que tá acontecendo. É o real. Gente, ó. Não deu um post. Polícia não tem nada, pô. Baixa a cabeça, Felipe. Baixa a cabeça, Felipe. Ele continua. Isadora, deita no colo do Felipe. Deita no colo do Felipe. Fica abaixada, filha. Fica abaixada, filha. A Isadora e o Felipe tão passando mal. O carinho vomitar. Vocês querem parar pra ver se ele para atrás de nós? Não, mano. Na escuridão a gente não pode parar. Eu acelero. Não, Fabinho. Ele tá colando no nosso carro. Mano. Não fica apontando pra ele, Vanessa. Não, ele vai cismar, Vanessa. Gente, olha. Olha. Eu preciso mostrar, Isadora. Abaixa, Felipe. Fica tranquilo. Fica tranquilo, tá, Felipe, Isadora? O cara, onde é que lugar é que ele tá ali, cara? Será alguma coisa de troca? Não sei, mano. A gente acha que a gente entrou em alguma área proibida. Ô, Vanessa. A gente tem que dar um pedido pra ele não ver onde é que a gente mora, pô. Mano, vamos parar na pracinha de areia. Ele acabou dando uma arma pra gente. Mentira, Felipe. Mentira. Mentira. Corta. Meu Deus. Meu Deus. Achou. Aqui tá BR. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou cortar, eu vou cortar. Relaxa, relaxa, corta. A gente pegou a BR, gente. Agora a gente já se achou. Mas ele continua. Não vamos pra casa. Não vamos pra casa. Não vamos pra casa. Amor, é BR. É perigoso. Meu Deus. Gente, vai pro posto de polícia. Pelo amor de Deus, eu vou cortar, gente. Gente, graças a Deus. Pegamos a BR toda. A gente entrou no nosso bairro. Já temos no nosso bairro de agressão. Ah, sim. A gente entrou no nosso bairro. Tá passando mal ainda, cara. Quero parar esse carro. Mas a gente tá realmente... A gente não quis parar em casa. Com medo que ele estivesse seguindo a gente. A gente já parava. Vai dar um tempo na pracinha. Vai ficar todo mundo ligado. Vai ficar? A gente já tá em casa, pô. Não, é por isso que a gente não tá indo em casa, né, Felipe? Por isso que a gente não tá indo pra casa, né, Felipe? Gente, eu não sei... Gente, eu não sei o que aconteceu. Na verdade, eu não sei o que aconteceu. Porque, mano... Foi muito sinistro. Foi muito sinistro. Muito sinistro. Muito sinistro. Porra, filho. A gente vai descer aqui um pouco. A gente tá... Aquilo dele me dá muito dinheiro. A gente tá tudo câncer de vôo. A gente vai descer aqui um pouco, gente. A gente vai descer, vai conversar um pouco com vocês. Ficando nervoso, né? Era espérito de estacionamento. Ai, mano... Passou um carro. Espera aí, filha. Passou? Mas não era ele? Tô assustada até agora, filho. É o carro branco. Gente, era um carro todo preto. Todo preto. Tudo preto. Não dava, gente, pra ver. A gente só viu a hora que apontou a arma. Ele tava de luva, né? A gente tava assim, gente. Fazendo assim, ó. Fazendo assim com a arma pra fora. Mano, muito sinistro. Porque nós se metemos num lugar errado, né, cara? Vocês não têm noção do que a gente passou agora. A Isadora vai vomitar, Isadora. Isadora vai vomitar, gente. Deixa eu ajudar ela, que ela não tá passando bem. Amor, deixa eu descer. Vamos dar um tempo aqui, né, Fabinho? Isadora, deixa eu te ajudar. Deixa eu ajudar ela, gente. Meu Deus do céu. Você tá bem? Você ficou com medo? Dá a mão pra mim. Você tá passando mal? Gente, eu vou cortar aqui um pouco. Ela tá passando mal, de verdade. Só que a gente precisa dar um tempo aqui. A gente já avisou pro Flávio que tinha acontecido pra ele ficar esperto. Não, é brincadeira. A gente grava vídeo, né? É esse o preço que a gente paga. Não, não, não. Diga assim, o vídeo tá tudo certo. Mas a gente viu que era um lugar sinistro. A gente não devia ter entrado, cara. Isso é a verdade. Mano, eu acho que a gente entrou em algum ponto de droga, Fabinho. A gente tem que gravar vídeo, mas a gente tem que saber também onde é que a gente vai. Lembra no meu vídeo aparecer um cara. Tinha um cara. Nossa vida já tá em jogo. Tem lugares perigosos. Gente, a gente tá desconfiando que era um ponto de droga, alguma coisa assim, sabe? Não, claro que era, né, Vanessa? Era, né? A gente não pode afirmar até porque tá aparecendo no vídeo. Mas a gente não mostrou caminho, nada, assim. Então se as pessoas tão vendo, a gente não... Até porque se a gente for agora, a gente não sabe. É porque eu acho... A gente tava conversando assim, ó. É porque a gente entrou no nosso carro, gente. Quem vê é um carro sinistro, né, Fabinho? O nosso carro, quem vê, é um carro grande, preto, sinistro, que chama bastante atenção. Então acho que eles se invocaram com a gente porque eu não sei. A gente gravando... Tipo, polícia, alguma coisa. Eu não sei qual foi o pensamento, gente. Realmente... Vocês conseguiram ver, né, filha? Tudo escuro, né, filha? Eu não sei qual foi o pensamento. Não sei o que aconteceu. Não sei, gente. Eu achei que essas brincadeiras não dá pra fazer assim, cara. Não dá. Mas foi bom, não, esse vídeo. Vamos finalizar o vídeo. A gente vai finalizar o vídeo. Quer dizer, eu finalizo o vídeo em casa, gente. Porque a gente vai dar um tempo aqui. E aí, depois, em casa, se acontecer alguma coisa, a gente tá pensando, talvez, até chamar a polícia. Mas o que a gente vai dizer pra polícia? Talvez se a gente chamar a polícia... Vão chamar nós de idiota. Vão chamar nós de idiota. Vão dizer que a gente não devia estar na rua essa hora gravando, entendeu? Então, a gente vai dar um tempo aqui e levar a Isadora pra casa. Dar uma água com açúcar pra ela, um remédio pra enjôo. Olha o estado que tá o Felipe, mano. Também tá bem assustado. Não é fácil, né, família? Não é fácil, nossa profissão. Mas é o preço que a gente paga. Em casa eu volto, família. Gente, já estamos em casa. Já se passou algum tempo. A gente já entrou no quarto ali. Contou tudo pro Flávio o que aconteceu. Ele disse que realmente a gente é louco de ter se arriscado. Isadora, ela foi pro quarto dela. E o Felipe já tá aqui editando o vídeo dele. Gente, eu tô passando mal ainda, tá? E no vídeo do Felipe, a gente foi pra gravar um vídeo para o Felipe. É, né? Tá? Qual é o título do vídeo pro pessoal ver depois? Ah, eu não pensei em um título ainda, mas... Mas vai ser alguma coisa randonáutica, gente, tá? Então fica ligado no canal dele. Se já tiver saído o vídeo, eu boto o link aqui. Se não, vocês vão no canal dele. Gente, o que aconteceu quando a gente chegou lá? Primeiro a gente chegou lá, tinha uma garrafa no meio da rua já trancando como se fosse proibido passar. É aquele tipo um coiote, que eu nunca vi por aqui. Gente, primeiro apareceu um animal. Que bicho era aquele? É o curso inteiro, acho que vai parar pra frente. Tu gravou, né? Me apareceu um gato. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Tu chegou a gravar? Vocês gravaram? Eu acho que sim. Não sei. Tava muito escuro, não sei se apareceu. Tava muito escuro, não sei se apareceu. Deixa eu mostrar o bicho aí. Nunca vi na minha vida um animal desse. Tá, já apareceu. Você atravessa o... Ó, é esse aqui mesmo, Felipe, ó. Não é, Felipe? É, acho que é. Esse aqui mesmo. Apareceu um... Pera aí, amor. Ó, aumenta, aumenta, aumenta. Tipo esse aqui, ó. Gente, ó. Apareceu esse animal. Tipo... Eu não sabia que tinha aqui. Eu também não sabia que tinha aqui. Pra mim, é totalmente... Gente... Aí a gente tava saindo, dando a volta. Tinha uma garrafa bem no meio da estrada, em pé. Não, foi posta, né? Uma garrafa. Uma garrafa colocada. Aí a gente saiu do carro, porque o Felipe ainda é louco. Queria caçar alguma coisa. Quando a gente saiu do carro... Começou dar tiro. Deu um tiroteio do nada. Que a gente entrou no carro desesperados e tal. E aí a gente começou a dar volta e não sabia sair de lá. Porque a gente ficou nervoso. Um labirinto que vamos... Um labirinto. Aí, tipo... E um lugar muito feio, né? Porque, tipo, a gente entrou de um lado... E a gente não teve como sair daquele lado que a gente conhecia. A gente seguiu reto e ali comecei a rodar em círculo. Muito louco. E, gente... Louco. E aí quando a gente viu que o carro tava seguindo a gente... O que a gente fez? A gente começou a gravar. Eu peguei a câmera tanto que o vídeo... Esse vídeo nem vai ser editado, gente. Eu vou só emendar as partes e... Pra vocês sentirem o pavor e o medo que a gente viveu. Que a gente sofreu. Mas, como eu já disse, faz parte da nossa profissão, né, Fê? É, a gente se arrisca mesmo. A gente se arrisca mesmo, entendeu? E é por isso que é muito importante que vocês valorizem o nosso trabalho, gente. Às vezes as pessoas assistem o vídeo e não dão nenhum like. Mas não sabem o que a gente passou, sabe? Pra poder gravar aquele vídeo. Pra... Tá levando conteúdo pra vocês. Não é um vídeo legal que eu gostaria de gravar. Não recomendo que vocês testem esse aplicativo. Verdade. Fala aí, Felipe. Esse aplicativo não é de Deus, gente. Nunca dá bom esse aplicativo. É, o Felipe já achou ossado, gente. Mas eu gosto de aventura, assim. Tanta coisa eu gosto também. O propósito do aplicativo, né? Vai num lugar sinistro, né? Mas dessa vez o aplicativo se passou. Mas eu gosto de uma aventura, assim. Mas, pô, levar tiro, gente. Ninguém merece levar tiro, né, gente? Não... Já aconteceu uma vez com a gente. De, tipo, estar gravando e levar tiro também. Faz muito tempo atrás. Acho que uns dois anos atrás. Mas é isso, gente. A gente vai finalizar. Eu vou editar esse vídeo, tá? Pra liberar pra vocês. Já. E é isso. A gente ama muito vocês. Isa foi dormir, tá? Isa passou mal. Isa vomitou. Isa passou muito mal quando chegou em casa. Ficou nervosa, né? Mas é isso. A gente ama muito vocês. Estamos vivos. Estamos aqui. Estamos em pé. Terão mais vídeos. Porque Deus é mais. Terão mais vídeos. Tchau. Não, é para a próxima. O momento riso, né? Tinha que ter um momento riso no vídeo. A gente ama muito vocês, família. Um beijo. Amanhã tem vídeo e tchau.